Estamos de volta e agora vamos falar do futebol. Primeiro eu começo assim, Renato. Sou líder da Série C. Só tem notícia boa. Só tem notícia boa. Já segunda-feira está... E em Bituba não tem só futebol, não. Aliás, não tem só surf, não. Tem futebol e do bom em Bituba também. Futebol e dos melhores do mundo. Dos melhores do mundo. Alô, em Bituba, hein? No fim de semana as atenções do mundo no futebol se voltaram para a final da Liga dos Campeões da Eurocopa. Lá da Europa, né? Não é Eurocopa, é Champions League. A Eurocopa vem depois, né? E o torneio de clubes mais importante do mundo, a Champions. E o sul do estado estava lá, representado. Em Bitubense, Jorginho atuou durante os 90 minutos contra o Manchester City e ajudou o time londrino a conquistar o bicampeonato europeu. E nem mesmo na festa, o Jorginho esqueceu as origens e fez questão de exaltar em Bituba. Olha aí. Aqui é em Bituba! Aqui é em Bituba! Aqui é Ziba! Aqui é Ziba! 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 Em Bituba! Claro que o gol do Kai Havertz foi fundamental, mas a imprensa internacional apontou como grande sustentação do título da Champions, do Chelsea, que era o azarão, o Manchester City do Guardiola era o favorito, a dupla de volantes, Jorginho e Kanté. Então o Jorginho foi peça fundamental, tanto é que jogou os 90 minutos. Bom, que bacana, que bacana isso. Renato, boa tarde. Já falei boa tarde, não? Já, mas fala de novo. Mas dá para falar de novo, né? Hoje está boa tarde mesmo, né? Aliás, o Criciúma começou e começou bem o Campeonato Brasileiro da Série C. Começou muito bem o Campeonato Brasileiro da Série C, vencendo no sábado, né? É o que a gente vai acompanhar. A vitória foi de 1 a 0, né? A vitória contra o Ituano na Série C do Campeonato Brasileiro. O Criciúma venceu do jeito que a torcida gosta, com luta, mas principalmente com muita garra. Vamos aos melhores momentos da vitória. Jogo pegado, de poucas chances e até mesmo de ânimos exaltados. Mas o objetivo era começar a Série C com vitória e ela veio. A torcida preparou as arquibancadas do Majestoso para o duelo. Só que mais uma vez, teve que acompanhar o jogo longe do estádio. E teve que esperar 20 minutos pela primeira chance. Claudinho cruzou pela direita, mas Luiz Paulo cabeceou por cima. Aos 24, Claudinho recebeu e não sabia se chutava ou cruzava. Melhor para o goleiro. A resposta do Ituano veio aos 34 com Léo Duarte, que soltou a pancada de fora da área, mas a bola subiu demais. O Tigre também tentou de longe com o Felipe Matheus, que bateu por cima. Na segunda etapa, Felipe Matheus arriscou de novo de fora da área e levou o perigo. O Criciúma insistiu no chute de longe e foi premiado. Aos 26, Dudu Figueiredo pegou a bola na direita, ajeitou e soltou a bomba para marcar o gol da vitória. Resultado que dá moral para a sequência da competição. Estou muito satisfeito pelo desempenho. Logicamente, nós estamos construindo uma equipe. Essa semana chegou jogadores, então leva um pouco de tempo para entrosar. Mas eu estou muito satisfeito pelo rendimento e fazer eles acreditar. Fazer eles ter atitude, mudar a atitude do Criciúma. Então, eu posso fazer a tática, posso motivar, mas se eles não quiserem, nada muda. Então, está de parabéns aos jogadores, todos os atletas, pela mudança de espírito. O Tigre volta a campo na quarta-feira, em Belo Horizonte, contra o América Mineiro pela Copa do Brasil. Renato, vamos lá então às observações do comentarista em relação ao jogo. Para concordar com o que disse o Paulo Baier, foi mais uma vitória da entrega, da vontade. Teve jogador, chegou a semana passada. Foi para o Bid e já foi para o jogo. Mas o gol é de um jogador que já estava aí, o Dudu Figueiredo. É um jogador que foi trazido para ser a referência, o camisa 10 do Criciúma. Não foi bem como todo time. Naquela oportunidade, comandado pelo Emerson Maria e depois pelo Wilson, não estava bem. Fez um belo gol de fora da área. Um gol daquele ali é um gol de jogador que sabe bater muito bem na bola. O goleiro sequer foi na bola. Então, tomara que o Dudu consiga, com o Paulo Baier, que jogou ali naquela função, sabe o que tem que fazer. E com esses novos jogadores, Luiz Paulo, Rodrigo, uma série de jogadores fizeram a sua estreia com a camisa do Criciúma. O PH, que estava no estilo luz. Enfim, o Criciúma foi, do meio para frente, um time praticamente novo. Sonhar com entrosamento, time jogando bem, era impossível. Isso aí é delírio. O que precisava? Precisava vencer. E o jogo de pouquíssimas oportunidades, como a gente viu, o Criciúma foi mais competente. Pegou um adversário, o Ituano, que estava jogando o Campeonato Paulista e muito entrosado. Dos 11 jogadores titulares do Ituano no Campeonato Paulista, 9 estavam em campo. Diferente do Criciúma. Você pega o Criciúma do Campeonato Estadual, estava o goleiro. O Claudinho, porque teve problema na documentação do alemão, Claudinho, que fez bom jogo. O Marcel Scalese e o Helder. Daí para frente era tudo novo, só tinha ali o Dudu Figueiredo. Então era um Criciúma totalmente diferente daquilo que está acostumado e sem tempo para trabalhar. Mas aí é aquilo que o Paulo falou. Eles têm que acreditar. Não basta eu estar aqui como treinador motivando. Foi o que ele fez. Motivou o Criciúma, foi um time muito vibrante. Aliás, você quer saber se um time está vibrando? É quando sai o gol. E ali foi um em cima do outro, formaram aquela avalanche. Quando os jogadores não estão nem aí, o jogador faz o gol, bota a bola embaixo do braço, o outro olha, vai lá, passa, dá um tapinha. Não. Esse Criciúma ganhou muito pela vibração. Mas é um grande começo, meu caro João Paulo Mestre. Legal. Muito, muito bom. A gente tem aí uma esperança muito grande em cima desse time do Criciúma. E deu para perceber que o Paulo Baia deu a entrevista ali, ele procurou conter um pouco o sorriso. E ali era uma emoção que ele tentou dar, controlar. A importância desse resultado, João, da vitória é a seguinte. Quarta-feira, o Criciúma vai jogar com a Copa do Brasil, com o América Mineiro, que é um adversário de Série A de Campeonato Brasileiro. Aí o buraco é mais embaixo. Então ele sabia que ele tinha que ter um resultado positivo hoje para motivar. Peraí, eu vou pegar um time de Série A, mas é o seguinte, eu acabei de ganhar de um time que jogou o Campeonato Paulista. Então eu posso competir. Se eu vou ganhar, se eu vou perder, se eu vou empatar, é uma outra história. Mas eu preciso competir. E o Criciúma ganhou o jogo ontem, sábado, porque competiu. O que o time do estadual não vinha fazendo. Bacana. A gente vai falar em seguida sobre essa questão da Copa do Brasil, relembrar um pouco. Faz 30 anos que a gente revive esses momentos da Copa do Brasil e agora, quando você vai reviver já já isso, você vai se emocionar de novo, eu tenho certeza. A gente se emociona. Dá para colocar no telão uma informação aqui para o Renato? Olha aqui, Renato. Comembol. Você jogará no Brasil. A Argentina, o resumo aqui é o seguinte. A Argentina, em virtude da pandemia e tudo mais, nós não vamos sediar a Copa América. A Copa América vai ser no Brasil. A Copa América está confirmando a Comebol, estava procurando países. O Brasil disse, aqui não tem Covid, não tem nada, pode vir. Quando é que é a Copa América? É no ano que vem? A Copa América é já. Agora é já? É já. É já a Copa América? É esse ano a Copa América. A Copa América... Eu preciso confirmar a data, mas é esse ano sim. A Copa América aqui, né? Então o Tiago daqui a pouco pode confirmar para a gente a Copa América, os jogos, porque já tem definição, inclusive, de jogos, tem tudo isso. Mas essa é uma informação nova, saiu agora. Ela saiu hoje de manhã que a Argentina disse, nós não vamos sediar a Copa América. E aí a Comebol saiu buscando um país que abrigasse a Copa América e o Brasil se habilitou.